O período da tarde do primeiro dia do Fórum de Gestão Estratégica que está sendo realizado em João Pessoa começou com uma dinâmica de grupo. E na dinâmica, uma pergunta intrigante. Você conhece o seu colega de trabalho? A partir dessa interação, os participantes foram divididos em grupos. Na primeira oficina, foi feita uma revisão da identidade institucional do TRT da 13ª região. Importante o planejamento para seis anos, com a presença dos desembarcadores que estarão como presidentes nos próximos seis anos, são mais três desembarcadores, já tivemos eu, e teríamos como um projeto a gente teria uma possibilidade de melhoria muito grande nessa questão da comunicação interna que hoje eu sinto dificuldade. As notícias do tribunal são divulgadas na internet, mas são grandes manchetes, são aqueles fatos que, claro, interessam a todos. Agora, eu sinto também isso, porque na presidência a gente tem uma noção geral de tudo. E como desembargador eu não tinha. Quer dizer, quando eu voltar para a bancada, em tese eu vou perder essa noção do que está acontecendo no tribunal como um todo. Porque cada gabinete tem uma ilha e muitas vezes os setores também são ilhas. Então isso eu sinto, agora estou a par, pelo menos penso na grande maioria, claro que muita coisa não estou a par, existe um fenômeno no nosso tribunal que se chama raio do corredor, eu acho que todo lugar tem, essa aí está bem a par de tudo, às vezes exagera, mas de qualquer maneira a gente sente que no lugar onde a gente está fica isolado. Eu acho que o que falta no nosso tribunal é uma mudança de mentalidade mesmo, eu acho que todas essas questões aí que estão sendo colocadas, acho que a gente vai rever muita coisa, o nosso tribunal, apesar de ter tanto tempo, tanta gente trabalhando junto, como a gente pode perceber não conhecemos os nossos colegas, eu acho que a questão é, queremos conhecer os nossos colegas, acho que passa pela questão da mudança de mentalidade mesmo. As atividades do dia foram encerradas com a consolidação da missão, visão e valores institucionais. Abosa, nesse momento, nesse flash, digamos assim, como é que você traduz esse momento para a elaboração do planejamento estratégico? Eu acho que esse momento inicial dessas reuniões todas é importantíssimo, porque esse é um momento de reflexão, do qual as pessoas vão ter oportunidade de analisar todo o trabalho que foi feito todo esse período anterior, em todos os polos, com o material que foi produzido, para que possam refletir sobre isso e, de fato, definir nesse momento uma identidade institucional para que os objetivos, consequentemente, possam ser elaborados. José Vieira Neto, do 4º Fórum de Gestão Estratégica do TRT. Música 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 Música